Olá, que tal uma sugestão criativa para você criar floreiras para dar uma caprichada no quintal com bicicletas? Quando saio por aí, amo encontrar ideias sobre reciclagem e reatualização de utensílios domésticos em projetos de jardinagem. O lixo de uma pessoa pode ser o tesouro de jardim para outras. Muitas bicicletas têm cestos ou suportes traseiros que são o local perfeito para cultivar algumas flores. E você pode criar um enorme efeito paisagístico no seu quintal quando coordenado às plantas e com a cor da bicicleta. Essas floreiras podem ficar mais divertidas se você usar tons bem chamativos e coloridos. E ficarão perfeitas em qualquer jardim, em casas de campos ou urbanos. É muito bom quando esses projetos criativos de jardins tenham começado a vida com o item útil de outra maneira. Pois é verdade, a reciclagem no seu melhor. E como sempre estou à procura de ideias novas e incomuns para reaproveitar itens para floreiras. Hoje usaremos a bicicleta como a principal protagonista desse vídeo. E claro, criar uma floreira de bicicleta é mais fácil do que se imagina. Você pode utilizar tinta ou manter a sua cor para um visual mais vintage. Apenas deixe a sua imaginação correr à solta para adicionar um divertido visual no seu item bem original. E para iniciar esse projeto, tudo que você precisa é da bicicleta. Pode ser uma bicicleta antiga que você encontrou ou até mesmo o que o seu filho cresceu. Qualquer estilo de bicicleta serve. A condição não importa. Uma camada de prime e tinta resolverá isso rapidamente. E claro que para isso você deve pensar fora da caixa. Todos os tipos de bicicleta vão funcionar muito bem. Os triciclos infantis, os antigos, tipos de rodas dianteiras grandes. Na verdade, todos eles possuem o próprio apelo estético. E claro que você deve colocar o seu toque pessoal. Então enlouqueça com as cores. Um dos maiores atrativos de uma floreira é que você pode usar a cor para codernar com a escolha da flor. A cor adiciona um toque ao seu jardim quando nada está florescendo também. Então é muito importante caprichar na escolha desse item. Então não tenha medo na escolha de cores extravagantes para o seu jardim. Pois ela fará que com que chame a atenção para esse item. E ele se torna o atrativo principal do seu paisagismo. Você pode usar todos os tipos de recipientes para plantar as suas flores. Contando que tem espaço para as flores se desenvolver funcionará. Caixas de madeira daquelas de feira, cestas de vime de palha vão adicionar uma boa aparência para a sua bicicleta. O importante mesmo é pensar fora da caixa. Todos nós sabemos que as bicicletas usam cestas para se transportar as coisas. Mas até mesmo algo como um vaso de plástico pode ser anexado à sua bicicleta para ter uma aparência de floreira. Espero que você tenha gostado das sugestões. Aguardo você no próximo vídeo. Então te espero lá. Até a próxima e tchau.